Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, quero trazer um vídeo de ar face aí pra vocês galera, se não é inscrito no canal rapaziada, já se inscreva aí mano, não se esqueça de deixar seu like, se é importante ajudar demais o canal, rapaziada, atualização da loja aí né mano, pra quem não sabe, toda segunda, quarta e sexta aí tem atualização da loja, e hoje aí mano, atualizaçãozinha aí, que chegou na loja aí né mano, acrescentou mais itens na verdade né, porque os itens de ouro continuaram galera, 25% de desconto aí na warbox da SV98, 30% aí né mano, na arma permanente aí, LWRC SMT, Scout Circle aí também, 30% de desconto, saindo por 700 cash de crédito, 30% de desconto aí, 30% né mano, desconto aí na compra permanente da SV Scorpion, Galera, não tá a gente perguntado, vale a pena essas armas hoje em dia e tudo mais, galera, hoje em dia não vale a pena tá pegando essas armas aqui, porque né, tem armas bem superiores tá, então mano, tem vídeo no meu canal aí, mostrando quais são os melhores equipamentos da atualidade, as melhores armas, então aconselho a vocês assistirem aí, 25% de desconto aí né mano, na M17, a USCOM aí também, por 1400 permanente, assim, a Heras Arms aí mano, 819 de cash permanente, galera, esse daqui rapaziada, esse daqui é o conjunto mano, pacote aí pra vocês, ó, são armas e equipamento permanente, Ah, adivíduo, o que que é isso? Galera, esse daqui é o pacote salamandra de médicos, tá ligado? Ah, adivíduo, o que que é salamandra? Galera, salamandra são equipamentos né, é que você, é, a maioria dos equipamentos, você tem que usar 4 né, itens deles, pra poder combar né mano, esse você precisa tá usando a arma também tá, é, então galera, ficar atento a isso daí tá, é, pra você saber o status do equipamento, pra você clicar neles aqui que vai aparecer pra vocês, beleza? Tem um pacote, tem um pacote de médico, de sniper, dinheiro e o de fuzileiro aqui também, ó, chegou a nova arbox aí galera, de engenheiro aí ó, tá, essa nova arma, nossa daqui é o de fuzil mano, falei errado, o arbox de fuzil tá na loja aí ainda galera, carambit aí o arbox da carambit, e aqui galera, a nova arma de engenheiro rapaziada, eu peguei, eu acabei de pegar aqui, deixa eu mostrar pra vocês, eu peguei a nova arma de renta aí mano, 10 caixas, graças a Deus, Gastei pouco dessa vez, e provavelmente tem a gameplay dela aí, porém eu tô pegando no servidor NA né mano, mas, espero aqui né, vou tentar gravar a gameplay pra vocês, pra falar pra vocês se vale a pena ou não tá rapaziada, com essa aqui ó, vou fazer um vídeo separado pra vocês aí, tudo mais ó, e vocês assistam aí, ficam ligados no canal aí, beleza rapaziada? Ah galera, tô fazendo live na Twitch também, se você não me acompanha, vou tá deixando o link na descrição aí rapaziada, vai rolar sorteio essa semana, tá? Vai rolar sorteio de 3 armas permanentes, beleza? Skin da carambit, warbox aí da Huger Mark, warbox de skin da Huger Mark, e caixa de botas aqui galera, a bota de fuzileiro, aumenta a proteção nas pernas em 20%, aumenta a velocidade da corrida em 10%, aumenta a velocidade da gachada em 30%, vale muito a pena esses equipamentos aqui, rapaziada, pra quem não tem nada, tipo, é, pra quem não puder, ou chegou agora, equipamento Spectre aqui, SIG, Gama aqui mano, é muito top, beleza? A bota de médico SIG, mano, aumenta a proteção nas pernas em 20%, aumenta a distância de deslizamento em 30%, e aumenta a distância de corrida em 15%, rapaziada. Lembrando que esses equipamentos também, com os equipamentos, né, Magma, quer dizer, Magma F1, bota de engenheiro, aumenta a proteção nas pernas em 20%, aumenta a distância de deslizamento em 30%, aumenta a distância da corrida em 50%, e aumenta a velocidade da corrida em 15%, a bota de engenheiro, rapaziada. Bota de sniper, aumenta a proteção nas pernas em 20%, aumenta a velocidade da corrida em 15%, e aumenta a velocidade da gachada em 10%, beleza? Agora, vamos pra luva aí de sniper, galera, a luva, aumenta a proteção nas pernas em 20%, reduz a força de recuo em 15%, e aumenta a velocidade da seleção e cancelamento em 10%, rapaziada. Luva de engenheiro, vou ficar por aqui que é mais fácil, aumenta a proteção nas pernas em 20%, e melhora a precisão em 20%, a de médico, aumenta a proteção nas pernas em 20%, e melhora a precisão em 20%, E a de fuzileiro, aumenta a proteção nas pernas em 20%, e reduz o recuo aí em 20%, rapaziada. Ainda tem aí, né, mano? A arma de gold, a H&K G20 Gold aí por 1.049 de cash, a Caltech, né, mano, por 1.049 de cash, e a Tomps aí por 1.399 de cash permanente, tá, rapaziada? Também tem aí, né, mano, a fuzileiro aí que tá permanente, tem gala doce aí que tá permanente, e essa pistolinha aqui também tá permanente aí na loja pra vocês, rapaziada. Morou? Esse é o vídeo da loja aí. Nossa, mano, o tamanho do bagulho, velho. Deixa eu colocar aqui. Aqui parece, no NNA, parece diferente, né, velho? Não sei se é o que tô... Olha aqui, ah, não é normal. Mas aqui parece que é grandão, tá vendo, velho? Aqui. Minha marreta. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Se não é inscrito no canal, já se inscreva aí, mano. Não se esqueça de deixar seu like. Me segue lá no... Na Twitch lá, rapaziada. Se você quiser querer mais um Prime, um T-Prime, um Prime vídeo, eu vou abrir o subscital pra ajudar o Dividron, morou? É nóis, rapaziada. Tamo junto, valeu, falo e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí